Música Bom galera, agora eu saí do banho E o que eu usei foi o que? Eu usei o shampoo da Tatiana Lobo Ele chama Tatiana Lobo Profissional Help Trat Shampoo Use Diário Sem Sal Ele tem Jamurandia, Alecrim, Joá Mulateiro e Ninho Ele já está quase no final Eu usei bastante já Então o que eu usei foi o shampoo Dela, da mesma linha E o desamarelador que ela lançou Agora, porque eu já uso O Violete e o Black Já tenho E eu sempre usei, tanto nas minhas clientes Como no meu cabelo E agora como ela lançou este Right, que é o efeito branco Eu queria muito pra testar Pra saber se ele era tão bom Quanto os outros Então eu vou mostrar o resultado pra vocês Eu vou secar o meu cabelo Então é o novo É o lançamento E o resultado vocês vão ver agora Outra coisa, sempre antes de eu secar o meu cabelo Eu uso este Baby Cream Da Agilize Ele é pra cabelos, tá? Baby Cream pra cabelo E ele é 10 em 1 Da Agilize Lembrando que a Agilize não vende em cosmética É só pra salão mesmo, tá? E também uso O blush O Agilize Blush 72 horas Ele é creme pra escovar Ou seja, ele vai proteger do calor Da chapinha Do secador, etc Então eu sempre uso estes dois Antes Mesmo que eu não faça chapinha E nem seco O meu cabelo deixa secar naturalmente Eu uso ele mesmo assim Então eu vou passar este primeiro Então eu vou passar aqui E ele é muito geloso Gente, vocês não tem noção Um pouquinho suave Penteio E agora eu vou secar O olho borrado Bom, então galera Eu voltei aqui, ó E eu fiz Enrolei as pontas Como eu faço Como eu enrolo Meu cabelo com a chapinha Vou deixar o link aqui embaixo Eu usei Essa máscara desamareladora Pura Não coloquei creme branco Nada, tá? Eu usei ela pura E eu passei mecha por mecha E deixei ela agir por 5 minutos E depois retirei Tá? Então foi isso que eu fiz E ela ficou E o meu cabelo ficou bem claro Bem pro branco mesmo Olha Estão vendo? Aqui, ó Vou no sol Pra vocês verem melhor Mas eu amei o resultado Eu gostei muito Porque ele não chumba o cabelo Não chega a chumbar Porque a cor dele Ele é bem clarinho E ele é brilhante, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Ó Ele é mais claro do que os outros O black e o violet São bem escuros Então corre risco de chumbar Esse aqui já não corre risco de chumbar Pelo menos o meu cabelo Não teve esse perigo, ó Não chumbou em nenhum lugar E eu vou mostrar agora No sol pra vocês Bom, então é isso, galera Essa foi a resenha Do matizador da Tatiana Lobo Vou fazer com violete E com black também Espero que vocês tenham gostado Visto a diferença Então é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau